A segunda-feira amanheceu nublada no Rio Grande do Sul. A instabilidade deve seguir no estado até a quinta-feira. Algumas áreas até devem ter passagens de sol, mas o tempo não vai ficar firme. Em Bento Gonçalves, as temperaturas variam entre 9 e 16 graus. O ar mais frio segue sobre o sul gaúcho. Portal Leu V, Marcele Dutra.